Música Ezequias de Souza Barros é um dos 15 novos vereadores eleitos no dia 2 de outubro. Ele tem 53 anos e é natural de um muarama no interior do estado. A cadeira aqui na Câmara Municipal foi conquistada com 3.006 votos pelo PRP e a gente gostaria de saber, Ezequias, se essa foi a primeira vez que você se candidatou para a Câmara de Curitiba. Não, é a terceira vez, eu fui candidato em 2004, a primeira vez que fui candidato fiz 1.897 votos e em 2012 também estive candidato e agora, em 2016, tivemos o prazer de ser eleito vereador em Curitiba. Como que foi a campanha? Qual que foi a principal dificuldade? Se teve alguma dificuldade? Eu creio que a maior dificuldade foi tempo, né? Porque dinheiro não tinha mesmo. Então, eu acho que a grande dificuldade da gente foi tempo. O tempo ficou muito curto. Tem amigos meus que eu não consegui levar material por falta de tempo mesmo. Lembrei no domingo, daí fiquei nervoso. Poxa vida, não fui lá no amigo e tal. Então, eu creio que a maior dificuldade que eu tive foi tempo. Você fez a campanha somente nas ruas ou você usou as redes sociais também? Ah, não. A redes sociais foi muito forte, foi bem interessante, né? Muita gente compartilhando, estando junto com a gente através das redes sociais. As redes sociais fez a grande diferença para mim, com certeza, nessa campanha. Há quanto tempo que você está no PRP? Há cerca de sete meses, oito meses, vim para o PRP, vésperas aí na janela de mudança de partido. E por que você escolheu esse partido? O PRP tem um amigo lá, o presidente, um grande amigo, e também alinha o pensamento que eu tenho de direito, o pensamento que eu tenho como filosofia de vida. Agora que você está para assumir a cadeira aqui na Câmara, a gente gostaria de saber quais são as áreas de atuação que você pretende focar a partir do ano que vem? As duas áreas mais importantes, entendo, vou trabalhar com muita coisa, mas as duas áreas mais importantes é a habitação, pois eu já fui diretor na Coab, conheço as necessidades da Coab, conheço as necessidades também das pessoas que hoje precisam de regularização fundiária, que precisam de casas também, habitação mesmo, morar em determinado lugar. Então eu quero trabalhar com essa área muito forte, né? E também na questão da drogadição na nossa cidade, que eu creio que é um dos grandes problemas que nós temos e não posso afirmar se é o maior, mas eu creio que é um dos grandes problemas e vai ser uma das bandeiras muito fortes que eu quero trabalhar. Agora a gente queria saber, Ezequias, qual que é a sua opinião sobre a regulamentação de serviços como o Uber? Você acha que ele tem que ser regulamentado ou que ele tem que ser proibido? Afinal de contas, nós temos os táxis nas ruas, né? É verdade. Eu tenho entendimento, conheço muito pouco do que está acontecendo no meio, então a minha ideia é trazê-los, né? Tanto os taxistas como também o pessoal do aplicativo Uber, para a gente poder buscar entender o que eles querem fazer e o que é mais importante para a cidade. Entendo que vamos fazer algumas audiências públicas, se for possível, para a gente poder alcançar junto com eles a melhor saída. Eu acho que falar disso agora seria um momento até fora de hora, né? Vamos construir com eles a melhor saída para a situação. A gente sabe que a Câmara tem um plenário que não comporta mais do que 150 pessoas para assistir às sessões, às sessões plenárias. A gente tem também, a gente possui serviços que são espalhados em pelo menos três prédios, né? Aqui na região da Praça Eufrácio Correia. Um deles até cedido pela Prefeitura. Qual que seria a sua avaliação, qual que seria a sua análise sobre a possibilidade da Câmara construir uma nova sede? Olha, é claro que falando do momento político, no momento de dificuldade também do país financeiramente, a gente tem que pensar. Mas há necessidade de se construir um prédio. Eu até andando, anteontem, andando dentro desses espaços aí da Câmara, é um labirinto, né? E eu não sei, a gente nunca ou nunca viu falar, mas escadarias precárias, condições precárias de trabalho, entendo que a gente precisa trabalhar, né? Deixar de ser demagogista, trabalhar para construir um novo lugar. Eu creio que dificilmente, é muito difícil deixar o palácio, né? Que esse lugar é muito bonito, muito legal, mas a gente precisa entender que tudo está novo. Não sei se construir aqui mesmo, em outro lugar, mas construir um novo espaço para atender, principalmente, porque o espaço nosso aqui dos vereadores e de quem está aqui é bom, mas o espaço do trabalhador, daquele que está aqui todo o tempo na Câmara Municipal, que é o funcionário, né? Esse espaço, ele é muito equilibrado, está muito atrasado, né? E com uma condição muito ruim de trabalho. Outra coisa, Ezequias, um dos principais temas que foram discutidos na campanha esse ano, e até mesmo aqui, na atual legislatura da Câmara, foi a questão do transporte coletivo. Como que você avalia o preço da passagem e a qualidade do serviço que é oferecido pelas empresas? Olha, eu entendo que o preço da passagem precisa ser revisto, tendo em vista tudo aquilo que já aconteceu aqui na Câmara, eu tenho conhecimento, né? Do que a Câmara trabalhou, e foi provado que era possível, sim, baixar o preço da passagem, né? Eu sou favorável que a gente reveja essa questão de valores. E a questão da qualidade do serviço, ela tem que ser melhorada, né? A gente, às vezes, eu não uso tanto o ônibus, né? Mas eu tenho familiares, minha família mesmo usa o ônibus. Há dificuldade em determinados horários, no pico, é muito lotado, e fora dele, espaçado muito tempo, às vezes, não em áreas como na canaleta, mas fora dela, lugares onde as pessoas esperam 35, 40 minutos, às vezes, um ônibus passar. Então, eu vejo que tem que ser melhorado, se melhorar, sim, com certeza, o atendimento ao curitibano. Porque tem uma coisa, a gente vê muitos carros na rua, a gente quer diminuir essa quantidade de carros na rua, mas como diminuir se nós temos um transporte coletivo que não traz segurança para a pessoa, não traz qualidade, né? De poder se assentar, de poder andar de uma forma confortável. Ok. Para finalizar, Ezequias, eu queria saber qual vai ser o primeiro projeto de lei que você vai apresentar no ano que vem aqui na Câmara? Eu tenho algumas coisas, eu não quero relatar nesse momento, até porque quero construir junto com os parceiros, eu tenho alguns parceiros, e eu prometi a eles que o primeiro projeto de lei, nós vamos fazer em conjunto, nós vamos trazer, vai ser um projeto de lei a seis mãos, para vocês entenderem, comigo e mais cinco pessoas que vão caminhar nessa questão. Então, eu quero, no primeiro momento, com certeza, apresentar, e vai ser algo que pode trazer, com certeza, mudança para a vida das pessoas que habitam nessa cidade, cidade de Curitiba, cidade que eu aprendi a amar, estou aqui desde 79, já me sinto um cidadão curitibano há algum tempo, e quero agradecer pela oportunidade de ser seu vereador aqui nessa capital. Ok, muito obrigada, vereador. Obrigado a você, Pedrita, obrigado a todos que estão aí vendo essas imagens, muito obrigado a você. Ok, a campanha Eu Discuto, que apresenta a nova legislatura da Câmara Municipal, continua amanhã com a Fabiane Rosa, do PSDC. Lembramos que nós estamos apresentando os vereadores eleitos, e, na sequência, nós vamos conversar com os vereadores reeleitos. Tudo o que acontece aqui na Câmara, você pode acompanhar pelas redes sociais. Siga a gente por lá.